Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara de Cubatão. Eu sou Márcio Chaves e este é o seu programa Nobres Pares. Palco onde você vai ver, ouvir e saber sobre histórias daqueles que fazem parte desses mais de 60 anos da Câmara Cubatense, do Poder Legislativo Cubatense. O nosso convidado deste programa nasceu em 1942, no dia 14 de abril. Começou a vida pública em 1969, é advogado, foi vice-prefeito e participou muito da história da cidade de Cubatão. É com muito prazer que recebemos José Jaime Ruivo. Seja bem-vindo, bem-vindo aos Nobres Pares. Muito obrigado, Márcio. É um prazer participar desse programa e eu quero dar uma boa tarde para os combatentes, para os companheiros aí e principalmente para aquelas pessoas que a gente tem conhecimento. Dar um abraço fraterno para todos nós, nosso pessoal aí. Jaime, você começou a sua vida pública em 1969. Vamos falar um pouquinho da sua família antes. Filho do senhor José Ruivo e da dona Helena Cunha Ruivo. Famílias tradicionais na cidade. Perfeitamente. Naquela época, o que acontecia? Tinha diversas famílias tradicionais no município. Era Cunha, Ruivo, Couto, Serras, Terras. Tinha também a família do... não me lembro o nome. Sei que tinha muitas famílias assim. Então, o que aconteceu? Cubatão não é o que é hoje. Em 1969, Cubatão estava começando a ser a era do petróleo. Foi quando a refineria começou a instalar e começou a trabalhar. E nesse período nós já estávamos no regime militar que foi... existiu no Brasil de 1964. É. Então, nesse período, já estávamos com esse problema de área de segurança nacional. Então, só tivemos eleição para vereador. E um detalhe que eu sempre gosto de falar é o seguinte. Na época, eu era o presidente do Esporte Cubatão. E ela era, Márcio, uma época que tinha... era muito rock and roll e aquela luz psicodélica. Não sei se você já ouviu falar como é que era. Então, lá no Esporte Cubatão, eu, como presidente, montei lá um salão com luz psicodélica. Aquele que ficava piscando vermelho, não sei o que mais. Eu tinha o cabelo meio comprido. Jovem, né? Reacionário, jovem. Ah, tranquilo. Batalhador, brigador e tal. Aí o meu tio, Mário Ruivo, era presidente do conselho. E numa conversa lá, não sei o que, ele falou, ah, você vai sair candidato a vereador aí. É, eu? É, você mesmo. Já falei com o fulano aí. Vamos escrever você no partido e você vai ser candidato a vereador. Bom, tudo bem. Fui candidato a vereador, ganhei. Com quantos anos, Jair? Eu tinha, naquela época, eu estava com... 69, em torno aí de quase... 42, 52, 62, né? São 30, 30 anos. Estava com 32, por aí, 33 anos, mais ou menos. Já existia na profissão de advogado ou não? Não. Naquela época, eu ainda não era advogado. Trabalhava em que... É, eu trabalhava na área de... Eu era... Porque eu sou formado em química também. Químico. É, e eu trabalhei muito tempo na Alba. Naquela empresa que tinha... Antiga Alba. Antiga Alba, isso. Aí depois, eu saí da Alba e montei uma sociedade com o meu cumpadre, o Armando Campinas Reis. O Armando é meu cumpadre. Nós montamos uma empresa aqui em Cubatão que trabalhava com administração de bens, letra de câmbio, tudo isso aqui. Até quase um banco, não foi isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí trabalhava eu, o Armando e o Cajé. E uma coisa que a gente, eu gosto de falar sempre é o seguinte, na época que eu fui eleito vereador, que eu estava trabalhando com o Armando, foi a única empresa que elegeu três vereadores. Foi o Armando eleito, foi o Cajé eleito e é o eleito. Nós três, da mesma firma, fomos três eleitos vereadores. Na mesma empresa. Na mesma empresa. Isso nos idos de 80? Não, um pouco antes, 70, 70 e poucos. Era bem naquele comecinho mesmo ainda. Então, até hoje eu encontro com o Armando, às vezes a gente fala assim, nós fomos da empresa que elegeu três vereadores em Cubatão, uma mesma empresa. E é verdade, trabalhamos juntos aí. Então, nós participamos disso aí e comecei a fazer política. Na primeira legislatura de 69, qual partido? Arena, MDB? Eu estava, se eu não me engano, eu era da Arena, porque quem me puxou para a política foi o José Edgar da Silva. Doutor Edegar. Edegarzinho, carinhosamente chamado Edegarzinho. Edegar. Edegar puxou. E eu comecei praticamente trabalhando mais com ele, certo? Eu, durante um período de mais ou menos dois anos, eu vivi aprendendo. Eu vinha para o plenário da Câmara, que aliás não era aqui ainda, era na Rua São Paulo. Nos altos ali da Rua São Paulo? Nos altos da Rua São Paulo, ali em cima. E eu fiquei aprendendo ali, porque tinha os vereadores antigos, né? O Francisco Trombino, tinha o Raul. Você chegou, então, a dividir a legislatura com o vereador Dinho também, à época? Cheguei. Não, Dinho, não. Eu cheguei com o Gino, cheguei com o Gino, o Trombino, Francisco Trombino, cheguei com Chico Inácio, cheguei a dividir com... Isso já a partir de 69, dessas coisas? É, 69, 70 que eu comecei. Aí, depois, nós tivemos um período que eu fui reeleito vereador e depois houve uma prorrogação de mandato. E nós tínhamos quatro anos, mas para ajustar, não sei o que, o governador da época, o presidente da república, que era o general, né? Ele ajustou o mandato e deu mais dois mais anos. Estendeu-se por dois anos, para adequar. Aí, ele aumentou, para ajustar a tabela, sei lá o que eles criaram, aí que eles queriam que os mandatos não fossem coincidentes, tanto que hoje é de dois em dois anos. Na época, não era assim. Aí, daí eu comecei a fazer política e tal, aí comecei, me formei advogado e com isso eu acabei pegando gosto. Mas eu peguei gosto, Marcinho, não foi pela política em si. Foi porque eu via que Cubatão tinha muito progresso. A gente olhava muito na frente. Eu tinha uma visão muito futurista. Sempre fui um cara de olhar muito para frente. Eu, por exemplo, aqui quando eu estive na Câmara, junto com o Deodoro, nós fomos os primeiros... Espera aí, eu acho que foi. Nós fomos os primeiros a começar a implantar o sistema de informática na Câmara. Começamos a implantar o sistema de informática na Câmara e foi o primeiro a comprar o telefone celular, que na época parecia um tijolo. Isso já em 80 e 92, não é? Não, não, foi em... Celular? Foi em 82... 92, 93. Não, não. Antes disso? Antes um pouquinho. Quando começou a funcionar o celular, que estava ainda no coisa aqui, eu já pensava que seria o telefone do futuro. Eu fui criticado por todo mundo, o vereador não gostou, xingou, não sei o quê. Mas eu fiz o seguinte, porque a turma falou, ah, isso agora vão ficar ligando, vai ficar um dinheirão para pagar. Eu falei, tudo bem. Passou de 100 reais cada um que paga a sua conta. Aí, então, eu baixei uma portaria que o telefone celular só poderia ser gasto, pago pela cama até o valor X. Daí para frente, é problema de cada um. Isso você na presidência? Eu na presidência já. Aí, implantei esse sistema. E hoje, o que nós falamos? Celular. Tornou-se o... Não, o celular hoje é o... Veio de comunicação ou celular. E era gozado, porque às vezes eu conversava, eu e o Deodoro, porque o Deodoro também... Eu até falo muito nele, às vezes o pessoal é que é meu amigo, foi um cara que batalhou muito comigo e ele também tem essa visão futurista. E aí trabalhou, foi seu diretor secretário? Meu diretor secretário. Uma pessoa de confiança, uma pessoa bem próxima. Uma pessoa de confiança, mano. E também eleito, vai estar aqui com a gente também. Depois ele foi eleito, vereador. Quando eu deixei de ser candidato, foi ele que foi candidato e ganhou. Ganhou vereador. Em 97, se eu não me engano, que eu fui eleito vereador. Depois eu... Mas eu acho que foi isso. Eu não fui candidato. Então, ficou nesse trabalho. Agora... Você... A sua atuação na Câmara te levou também a ser o primeiro vice-prefeito, após o restabelecimento da condição de que o Batão escolher o seu prefeito. Deixar no tecido aquela questão da área de segurança nacional, que não poderia eleger o prefeito, que era o prefeito nomeado. Você foi o primeiro vice-prefeito eleito pós-ditadura. Pós-revolução. Porque eles falam que é revolução, né? Pra mim era ditadura. Mas os caras falavam revolução. Porque na época mesmo da ditadura, eu falava ditadura e volta e meia a gente era chamado aí pra conversar com os coronéis aí. Antes de a gente falar desse seu período no Executivo, eu gostaria de saber de você, Jaime, porque você acompanhou boa parte dos prefeitos nomeados. E você foi à Arena também. Fui. Você, como disse, começou a política, foi pra Arena pelas mãos do Edgar. Perfeito. Como é que era pra você reacionar uma pessoa que queria uma autonomia da Câmara? Então, começar a observar aquele momento crítico de nomeações, de interventores... Eu pensava o seguinte, eu tinha uma filosofia que eu dizia o seguinte, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar do lado de lá, porque lá eu posso gritar. Pelo menos eu estou dentro, se eles falarem qualquer coisa. Pô, mas eu estou aqui com vocês. E eu sei que durante esse período que eu cheguei a ser vereador com o prefeito, inclusive foi com o Carlos Frederico, eu peguei o Carlos Frederico... O Zadir. O Zadir Cachelo Branco. E o primeiro mandato do próprio Passarelli nomeado. Passarelli também nomeado. E o Ney Serra nomeado também. Então, você estava aqui no Legislativo. Já estava no Legislativo. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei a ser o líder do prefeito na Câmara. Mas eu era um líder que eu brigava com o prefeito. Eu vinha pra Câmara que ele mandasse um projeto de lei. Dissesse, olha, isso daí que eu achava, pelo meu conhecimento, pelo aquilo que eu pensava na cidade não era conveniente, eu falava pra ele, eu não vou definir esse projeto, não. Vamos, vai ser o líder daí, mas eu não me convenci que é bom. Eu não vou defender. Ou você modifica isso aí, ou vai lá com outro que eu não vou, não vou. Você era um líder pra liderar. Aqui, porém, combativo com aquilo que você achava correto. Não abria a mão de ser o legislador. Não, não. Dos meus ideais eu nunca abri mão. Nunca abri mão. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Você conheceu, aliás, nós conhecemos você mais jovem. Você já se lembra como é que eu era. Sim, sim, muito ativo. Eu era ativo, tinha posicionamento, não me deixava me convencer. E se não me convencesse, não levava, não. Tinha que me convencer. E era difícil me convencer. Um dos grandes embates aqui da casa, o momento de discussão mais aflorado, que você possa se lembrar nesse momento. Olha, no tempo do Passarelli, o Passarelli era prefeito e eu fui, já num outro mandato, eu fui o presidente da Câmara, fui vereador. E o que que acontecia? O Passarelli tinha um grupo de vereadores que tinha, assim, elas tinham opinião, mas iam muito pela cabeça do Passarelli. E nós chegávamos a ter discussões aí, assim, bem, vamos dizer, positivas nesse problema. Porque eu, muitas vezes, cheguei a discutir com diversos vereadores, tivemos embates muito acerrados, tudo isso, mas eu nunca perdi o respeito pelas pessoas. Tanto que todos os vereadores que tem Cubatão são meus amigos. Eu não tenho inimigo político, não tenho. Mas nós chegamos a... tiveram muitas brigas aqui mesmo. Uma das brigas que nós tivemos, eu me lembro, foi quando eu fiz a reforma aqui da Câmara. Deste prédio. Deste prédio, que eu fiz, na época, nós fizemos a reforma do Salão Nobre, ali aquele... O saguão de entrada. Como é o nome ali? Nós temos aqui o anfiteatro. Anfiteatro. Fizemos o anfiteatro, fizemos essa frente aqui. Aqui tinha, onde passa hoje, aqui por dentro, era uma espécie de uma copa. Eu tirei essa copa, contratei arquitetos para fazer um projeto e tudo que está aí na frente, que esse projeto tudo foi... Nossa gestão. Foi gestão de nós que fizemos. E fizemos também a implantação do sistema informático. Na época, eu comprei uma quantidade muito grande de móveis. Eu acho que até hoje são os móveis que eu comprei. E quando chegou o material ao móveis, ficou ali lotado todo aquele hall lá, delotado. Aí o Ivaniel veio lá com máquina fotográfica, fumando tudo isso lá, porque ele falou, ele era brigador. Eu também brigava muito, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu respeitava ele, ele me respeitava, somos amigos hoje, mas eu sabia o que eu estava fazendo. E isso, Marcinho, não havia condições de me dobrar. E nós tivemos embates muito por causa disso, por causa de posições que eu tomava. Eu tomava posições e era intransigente nas posições que eu tomava. Era muito intransigente. Mas eu sempre defendia o lado do município. Eu sempre briguei para o Cubatão. Você viu sempre o princípio voltado para o cidadão. Sempre. Porque é que nem às vezes a gente fala, eu tenho um imbigo enterrado aqui, cara. Meu imbigo é enterrado aqui. É Cubatense nato. Sou Cubatense nato. Nasci aqui em Cubatão. Quando Cubatão tinha uma avenida 9 de Abril e tinha, na época nem era 9 de Abril, era a Avenida Bandeirante, sei lá como era o nome, que era a antiga Estrada Velha. Não, eu nasci aí. Então, eu tinha esse princípio. E também tinha um outro negócio. A minha família era toda de Cubatão. Todos os nossos bens, vamos dizer, eram Cubatenses. Nós não tínhamos mais nada fora. Eu tinha que brigar por essa cidade. Não tinha outro jeito. Tinha que brigar. E eu sei que esses embates foram bons para Cubatão. Por um bom Subacubatão. Briguei muito com o problema das favelas, das criações das favelas. Eu achei que o município poderia ter feito melhor, não deixar fazer do que estava. Entendeu? Quando começou a Vila Natal, no dia 25 de dezembro, eu estava em casa e eu tinha um amigo meu chamado Agameron, que era lá da Vila Natal. E ele veio correndo aqui em casa me procurar porque a polícia estava lá, queria tirar o pessoal tudo que estava fazendo a invasão ali do Costa Muniz. Que era em dezembro. Eu fui para lá, que era vereador. Fui para lá e fiquei na frente. E não vai tirar, não vai tirar. Costa Muniz que era antigo cortume. Era antigo cortume. Não tinha achada de ferro ainda naquela época ali. Aí eu fui para lá e disse, não, não vai tirar. Se vai tirar, vai todo mundo. Eu também vou. Aí eu sei que daqui para ali, não sei o que, nós brigamos e conseguimos. Depois fazer a urbanização. Ficou muito tempo com o Passarela que fez o projeto de urbanização, modificou lá umas coisas, criou as ruas lá e hoje é um núcleo habitacional muito bom. Mas eu sempre questionei esse problema de que a gente não deveria deixar existir a favela e fazer primeiro antes da favela. A gente sabia que tinha necessidade, vamos fazer antes. Esse era o meu questionamento. Nós vamos voltar a falar agora um pouquinho sobre o período que você foi vice-prefeito. Mas isso daqui a pouquinho, logo após os nossos intervalos. Voltamos já já.